Olha só, um acidente logo cedo em Fundão, deixou o trânsito completamente interditado por lá. Essa batida foi na BR-101 e envolveu dois caminhões. Um deles estava carregado de alimentos e o carro ficou completamente destruído, ficou completamente espalhado ali pela pista carga. Por muito pouco, o veículo não caiu em uma ribanceira. Não tem informações sobre o estado de saúde dos feridos e nem sobre a dinâmica do acidente. Tchau, tchau.